Olá, treinadores pokémons, estamos de volta aqui com Pokémon Tramon até zerar, mas dessa vez ele vai se tornar um detonado fixo. Para quem acessar a playlist que vai estar passando aqui agora no card, eu comecei isso aqui como Nuzlocke, mas como eu vou dar continuidade nesse detonado, ele vai seguir como detonado fixo com muitas dicas, completinho, que nem eu fiz Red Gold e salvamos, né? E eu coloquei aqui na equipe oficial o On97, que já estava, né? Coloquei também aquele pokémon ali bem tuço e o PikPak. Esses são os meus pokémons e eu vou completar com outros a seguir, né? Vamos continuar, paramos aqui no último episódio, exatamente aqui. E aí, acessando o Paniola Push, você vai conseguir aqui, vai ter uma batalha com essa mulher, vou tentar desviar dela. Ai, caramba! Tá, consegui desviar dela. Agora, chegando aqui, você vai encontrar uma situação meio inusitada. Aí vai ter essa treinadora aí, ela vai ser a capitã da ilha, não sei se é dessa ilha, eu acho que não é dessa ilha ainda, que a gente vai fazer o trial dela, mas ela comanda esse rancho aqui. Ela é uma das capitãs. Parece que aqui, galera, vai... Ah tá, exatamente, ela vai te dar aqui um pokémon que vai servir como encontrar itens ocultos. Beleza, vamos montar aqui o nosso pokémon, mais novo pokémon de encontrar itens ocultos, né? Opa, deixa eu passar aqui. Aqui você pode encontrar itens farejando no B. Olha só, quando você chegar perto de um item, ó, vai ficar vermelho a ponta de exclamação lá e você encontra o item oculto. Aqui é uma água fresca. Beleza. Assim a gente vai procurando. Vamos ver, tem item oculto aqui por perto. Agora, onde? Não sei, por aqui. Achamos mais um item oculto. Eu acho que tem outro oculto pra cá, né? Que ele deu um ponto de exclamação por aqui. É, não é por aqui não. Vamos lá, cachorrinho. Não, aqui não tem nada. Beleza, vamos continuar farejando. Opa, ele viu alguma coisa por aqui, rapaz. Não sei onde é, mas tem coisa. Pra cá, né? Eu acho que é ali em cima. Se o cara me visse, a gente ia batalhar ali de cima, acredita? Eu vou pegar esse emblema aqui. Sempre bom pegar esses emblemas. Eu ainda vou contar pra vocês a utilidade desses emblemas. em um vídeo específico. Eu quero capturar esse pokémon. Quero que ele seja da minha equipe, porque a evolução dele é muito apelona, muito poderosa. Cara, foi bem complicado de capturar esse bicho. Nós capturamos, tá aí. Posso mais novo um pouquinho. Bora. Ah, tem aquele carinha perturbando, né, cara? E aí, tem um puto, velho. Xê! Defesa X. Não tô afim de lutar com esse cara, velho. Vamos por aqui. Tem isso do Odus ali. Beleza. Nessa área aqui, você encontra essa casinha aqui, que o nome, se eu não me engano, é Pokémon Nuzerwits. Nessa casa aqui, galera, você põe seus pokémons aqui só pra eles brindarem, pra colocar ovas e tal. Nessa casa, deixando o pokémon aqui, ele não vai ganhar experiência e vai ficar com o mesmo nível que você deixou ele. Aqui só vai servir pra eles brindarem os seus pokémons. Então, deixa um macho e um fêmea, beleza? Você pode falar com o balconista aqui. Ah, mas você tem que ter um espaço na sua equipe, eu acho. Ou não, né? Eu acho, não sei se você precisa. Fale pro balconista que ela vai te dar um ovo. Esse ovo aí, galera, é um ovo de Iver. Então, quando ele chocar, vai se tornar um Iver. Beleza? Lembrando que o seu ovo só pode chocar se você colocar ele na sua equipe. Então, eu vou colocar ele aqui na minha equipe. Já tem um espaço vago aqui no lugar do Roku Wolf pra ele chocar. Aí o seu Rotom, ele vai fazer o seu ovo chocar mais rápido que o seu poder. Saindo aqui, galera, tem essa Miltan que fale com ela e ela vai recuperar seus pokémons. Aqui tem vários treinadores pra você batalhar e upar seus pokémons. Só que eu não vou fazer isso agora, né? Aqui você encontra o Amuleto da Sorte. Se você quer saber onde conseguiu o Amuleto da Sorte, é aqui, galera. Eu vou batalhar com todos esses treinadores aqui, galera. Até o da rota mais à frente e já já eu volto. Voltamos, galera. Já lutei com os treinadores que tinha por aqui. Eu só não lutei mais porque a nossa história vai prosseguir bem aqui. Quero mostrar o item que tem por aqui. Você consegue uma super poção aqui. Aqui vai ter uns caras da Tiense Koo que não vai deixar você passar, né? Você não pode passar por aqui. Pokémons, esse lugar, sai fora. Ah, deixa eu ver se tem item oculto. Sempre pega o seu pokémon. Pode ter item oculto por aqui, então... Ó, tá vendo? Onde é? Ali embaixo, né? Tá, depois a gente vai lá embaixo e pega esse item oculto. É, lá embaixo mesmo. Vou pegar primeiro isso aqui. É o TN Tormenta. Muito bom. Por aqui. Achei! Vamos continuar. Pra cá. Aqui vai continuar a nossa história. O Gladio tá aparecendo aqui na história. O Raul. Eu tava falando com ele. Se eu não me engano, a gente vai ter uma batalha agora aqui com o Gladio. Cara, eu venho com o Zubat. Esse Zubat vai ser derrotado em dois tempos, velho. Ah, bateu. Ah, claro, né? Ah, achei estranho. O cara trimpou, velho. Zorua. Agora sim, o Zubat vem. Agora sim, o Zubat vai levar parede. A pancada subiu para o nível 15. Quero prender o chute do. Vamos lá colocar aqui o pancada. Vamos ver se ele é bem forte. Legal, quando ele leva um ataque físico, a defesa dele aumenta. É a habilidade que ele tem. Ó. Aumentou a defesa. Só que o bicho lá tem defesa pra caramba. Quanto mais ele bater, mais ele aumenta a defesa. Tá. Vamos colocar... Você pode trocar com o poder do Rotom aqui. Esse poder aqui vai aumentar o ataque dos meus pokémons durante os turnos. Então, é sempre bom usar o poder do Rotom. Ataque, a defesa, o ataque especial. A defesa especial. Ele fica overpower. Até a velocidade aumenta, né? Tá aqui, enfim. Tio. Foi derrotado. É, Gladion. Mas foi dessa vez. Olha como ele ficou. Coitado, velho. Mais membro da Tchanskoo aqui, velho. Ainda ganhamos 3 no Revive aqui do Raul. Beleza. Valeu, Raul. Gostou? Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora pra não perder nenhum vídeo de Pokémon Intramoon. Aqui vai estar a playlist desse detonado totalmente excelente. Um vídeo de recomendação pra você assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Inscrição e Legendas Pedro Negri